Olá a todos, sejam bem vindos ao canal SW9 e como eu havia prometido, essa semana eu vou lançar dois vídeos para tratar especificamente de como implantar a parte avançada do componente de grid, o e-grid o primeiro vídeo eu vou tratar basicamente de como implementar a paginação externa a ordenação externa e o filtro externo e para o segundo vídeo eu vou explicar para vocês as rotinas de incluir, editar e excluir dados na grid utilizando para isso o lado do servidor, o JSON Server na primeira série que eu havia criado sobre o e-grid eu não me estendi muito nessa questão de integração com back-end, a parte de paginação externa e foi justamente por isso, a pedido de algumas pessoas, que eu decidi criar esses dois vídeos mais avançados para explicar mesmo como que a gente consegue implementar do modo real, em um exemplo prático essas funcionalidades mais avançadas então começando pela paginação externa voltando um pouquinho lá na primeira série de vídeos do e-grid eu havia implementado com vocês a paginação do lado do cliente ou seja, eu pegava todos os registros que eu tinha na minha base de dados carregava tudo isso do lado do cliente para ser renderizado no browser então independente da página que eu fosse carregar no caso da paginação externa, ela funciona da seguinte forma eu só vou carregar os dados que realmente eu preciso carregar do lado do cliente então, por exemplo, eu estou na minha página 1 eu vou carregar só, por exemplo, os 10 revistos que vierem do meu lado do servidor para ser renderizado do lado do cliente se o usuário for clicar na página 2 eu vou trazer mais 20 registros lá do lado do servidor ou seja, isso vai me ajudar do lado de performance porque se eu tiver um volume grande de registros eu não vou precisar trazer todos os registros lá do lado do servidor e paginá-los do lado do cliente então, vamos começar a explicar como funciona a implantação da paginação externa eu queria primeiro fazer um overview aqui mostrar para vocês na prática como é que funciona tanto a paginação externa como a ordenação e o filtro externo então, aqui embaixo eu tenho a minha grid aqui embaixo eu tenho o meu componente de paginação e aqui na paginação externa como eu disse para vocês por exemplo, a página 1 vai me trazer aqui uma quantidade aqui de 5 registros na hora que eu clicar aqui na página 2 ele vai lá do lado do meu servidor novamente e vai me trazer mais um conjunto de registros relacionados à página 2 se eu voltar para a página 1 ele vai novamente voltar para o lado do servidor me retornar 5 registros relacionados à página 1 e me trazer para ser renderizado do lado do cliente já no caso da ordenação, a mesma coisa eu vou ordenar cada operação dessa de ordenação eu vou lá do lado do meu servidor do lado do meu servidor eu estou usando o JSON Server então, vai lá, faz uma requisição no meu JSON Server e vai me trazer os registros de forma ordenada de forma ascendente ou decrescente ascendente ou descendente no caso do filtro é a mesma coisa eu posso fazer uma composição aqui de filtros por exemplo, aqui colocar sobrenome e sexo, por exemplo, feminino ele vai me trazer só os sobrenomes aqui que contém na palavra o CA e do sexo feminino tanto a ordenação como o filtro eu já havia explicado na primeira série que eu fiz só que, como eu estou usando a paginação externa ele vai ter uma série de mudanças aí que eu vou explicar no decorrer do vídeo então, é basicamente isso a paginação, a ordenação e o filtro agora a gente vai lá do lado do código para mostrar para vocês como é que funciona então, vamos começar aqui pela paginação externa eu vou, nesse exemplo como vocês puderam ver lá no exemplo prático eu agreguei a maioria das funcionalidades que eu já havia implantado lá na primeira série então, aqui, não vou me estender aqui na explicação da arquitetura como que está dividido aqui a minha aplicação mas, basicamente, a gente vai trabalhar com o app.js que é onde eu vou ter o meu módulo e os meus controladores do Angular.js e eu vou ter a implementação de um serviço que vai ser responsável por fazer as requisições as requisições do meu REST API lá do JSON Server então, começando aqui pelo app.js o que você tem que ter em mente é que, em primeiro lugar você tem que, lá nas minhas definições da minha grid onde eu faço as configurações eu estou chamando aqui, desculpa, o grid options eu vou ter todos os parâmetros aqui todas as configurações necessárias para a minha grid funcionar então, o que você tem que ter em mente aqui é que você tem que, obrigatoriamente incluir a propriedade use external pagination use external sorting para funcionar a ordenação do lado do servidor e o grid, ele trabalha com eventos então, aqui eu vou trabalhar no caso da paginação com um evento chamado deixa eu só localizar aqui o evento o evento, o evento chama-se pagination changed ok essa chamada aqui, esse evento ele vai ter que estar dentro da minha definição do meu API do eGrid que é esse onregister API então, todos os eventos que eu for utilizar os eventos próprios do eGrid eu vou chamá-los dentro dessa propriedade onregister API esse evento, pagination changed ele vai ser chamado toda vez que eu for mudar a minha página a minha paginação então, se eu mudar da página 1 para 2 da 1 para 5, etc ele vai sempre me chamar automaticamente esse evento aqui, pagination changed ok e aí, ele vai eu vou receber como um retorno desse evento o parâmetro new page e page size então, por exemplo se eu estiver na minha página 2 o new page vai ser igual a 2 se eu estiver na página 3 o new page vai ser igual a 3 e o page size ele vai ser um parâmetro que eu defini aqui nas minhas definições da grid se eu vier um pouquinho aqui mais pra cima aqui eu coloquei o pagination page size 2.5 então, quando eu mudei a minha página qualquer mudança que eu tiver de página ele vai me chamar esse evento e dentro desse evento eu vou chamar um método que eu criei chamado getPage e dentro desse getPage eu tenho os seguintes parâmetros o new page o page size e o pagination options.sort que vai ter a ordenação por exemplo, se eu estiver trabalhando com a ordenação de algum campo ele vai me trazer dentro desse sort aqui qual é o campo que eu estou ordenando e se ele é um campo que eu estou ordenando de forma crescente ou decrescente então, entrando aqui nesse método getPage é onde eu vou ter toda a minha lógica de tratamento da minha paginação então, dentro desse getPage eu vou ter não só o controle da paginação mas eu vou ter também o controle do meu filtro externo do meu filtro externo e da minha ordenação externa então, aqui no começo do código eu defini aqui uma variável chamada parâmetros e dentro dessa variável parâmetros eu vou incluir tudo que eu tiver que incluir para passar para o lado do meu servidor então, por exemplo tudo que for de ordenação eu vou incluir dentro dessa parte de parâmetros tudo que for filtro definição de filtro eu vou incluir dentro dessa variável parâmetros e tudo que for relacionado a paginação eu também vou incluir dentro dessa parte aqui de parâmetros eu vou pular um pouquinho aqui essa parte que eu estou tratando de ordenação e de filtro já que eu vou tratar primeiro a questão da paginação o código em si da paginação é esse que eu estou destacando aqui então, em primeiro lugar eu vou declarar uma variável chamada first row que vai na verdade vai me retornar qual a linha que eu tenho que tratar de cada página qual a primeira linha o número da primeira linha e eu estou usando aqui embaixo dois parâmetros do próprio json server que são os seguintes parâmetros o underline start e o underline limit esses dois parâmetros são responsáveis pela paginação lá do lado do json server então, o meu underline start ele vai receber o meu first row então, por exemplo se eu estou na primeira página lá o first row meu vai ser o número 1 e o underline limit vai ser o meu page size então, por exemplo se eu tiver um page size igual a 5 eu vou ter lá então o meu eu vou retornar lá na minha primeira página a linha começando da linha 1 indo até a linha 5 ok e aí eu vou me chamar aqui o serviço que eu criei que eu comentei com vocês no início do vídeo que é um serviço que vai ter as principais operações lá para chamar da REST API do json server então, aqui eu estou chamando o serviço back-end service ponto o método carregar contato e eu estou passando para esse carregar contato os meus parâmetros que são os parâmetros que se referem à composição tanto da paginação como do filtro externo como da ordenação externa e aqui se for se for sucesso aqui no ponto den ele vai fazer uns controles que ele tem que fazer que o e-grid na verdade exige por exemplo o e-grid ele exige que eu popule aqui esse esse parâmetro aqui total items com a quantidade de itens que eu tenho lá do lado do servidor isso é muito importante por quê? porque ele precisa disso para calcular a quantidade de páginas a cada mudança de página que você faz é importante é importante destacar que o json server por esse motivo que eu estou usando aqui os parâmetros do json server chamados underline start e underline limit eles retornam no meu cabeçalho da requisição esse parâmetro aqui essa propriedade aqui chamada x traço total traço count e esse x total count aqui que eu vou passar aqui na minha variável total items ok e como é uma exigência do eGrid eu tenho que passar ele todas as vezes que eu for chamar uma nova página para justamente para o eGrid conseguir calcular a quantidade de páginas de cada página que eu for mudando no decorrer da minha estrutura de paginação e aqui eu vou jogar dentro dessa variável data aqui do grid options o retorno do lado do servidor os dados que vieram do lado do servidor os dados da página 1 da página 2 e assim por diante e em caso de erro ele vai me retornar aqui um log aqui no meu console e vai me exibir um alerta em tela então basicamente o que vocês tem que considerar aqui no lado da paginação só recapitulando então é incluir a propriedade incluir as propriedades só voltando aqui um pouquinho dentro lá do meu grid options é incluir as propriedades use external pagination como true e use external sort como true e considerar o evento que é o evento pagination changes que vai ser disparado todas as vezes que eu mudar de página e aí por consequência ele vai chamar o get page que vai fazer uma requisição API paste lá no meu json server e vai me trazer os dados necessários para a paginação agora eu vou mostrar para vocês a questão da ordenação externa na ordenação externa eu também tenho um evento disponível no egrid que é um evento chamado sort changed do mesmo jeito que eu tenho da paginação também eu tenho de ordenação ele também tem que estar declarado dentro do meu register API do egrid ele vai me retornar o grid com todas as opções todas as colunas da grid e as características de ordenação de cada coluna toda vez que eu fizer uma ordenação numa coluna ele vai me chamar esse evento e aí eu aqui vou fazer um controle por exemplo se eu não tiver ordenado nada ou não tiver ordenação de nenhuma coluna ele vai setar aqui o meu pagination option sort direction como vazio e o sort field como vazio caso contrário ele vai colocar aqui no meu sort direction a direção da minha ordenação se é esc ou desc e o sort field vai receber o nome do campo que está sendo ordenado e aí na sequência eu vou chamar o meu get page com o primeiro parâmetro que é o número da página então toda vez que eu fizer um sort ele vai me trazer vai me retornar novamente para a primeira página vou mandar também para o meu get page o tamanho da minha página e aqui a minha variável de sort que é o pagination options ponto sort e dentro dessa pagination options ponto sort eu vou ter o meu direction a minha propriedade direção e não propriedade field só aproveitando que eu estou aqui nesse trecho de código eu também vou mostrar para vocês a questão do do filtro externo o filtro externo eu também consigo implementar ele utilizando um evento do grid que é um evento chamado filter changed ok então toda vez que eu fizer um filtro uma pesquisa lá na minha grid ele vai me chamar esse evento aqui vai disparar esse evento e aí a partir dele eu vou criar um array com todos os filtros lá que que foram utilizados lá na minha na minha interação então o que que eu faço né é como eu tenho aqui no meu grid columns eu vou ter todas as colunas que eu utilizei para o filtro então por exemplo se eu filtrei lá por sobrenome e-mail e sexo dentro dessa grid de options eu vou ter essas três colunas e eu vou trabalhar com essas três colunas para montar uma estrutura de filtro que depois na sequência eu vou passar lá para a minha paginação então vou precisar de uma variável chamada nome campo valor valor 2 caso eu esteja usando algum filtro do tipo range e meu operador aqui ele na verdade foi eu que defini então posso ter um operador do tipo contents um operador do tipo range e um operador do tipo equals esse operador ele vai ser importante quando eu for montar o meu filtro lá antes da paginação que vai definir na verdade o tipo de pesquisa que eu vou fazer lá no meu no minha REST API ok então por exemplo o meu campo for do tipo idade eu vou recuperar da minha grid lá o valor o primeiro valor o segundo valor que se trata de um range e o meu operador vai se chamar range se for o campo do tipo data de nascimento e sexo o meu operador vai ser do tipo equals caso contrário ele vai ser do tipo contents ok o tipo contents aqui na verdade ele vai servir lá na frente porque eu vou utilizar o like do parâmetro like do json server para fazer a pesquisa já que no caso do equals eu não vou usar o parâmetro like e aqui no caso do range eu vou usar dois parâmetros utilizados lá que são o serving para o json server para fazer a pesquisa do tipo range e aí no final para cada iteração que eu for fazendo eu vou dando um push aqui na minha variável filtro para incluindo linha a linha os filtros que eu quero considerar obedecendo aqui para cada linha da minha variável filtro eu tenho que ter o nome do campo o operador o valor e o valor dois no caso do range eu vou ter o valor dois no caso dos outros filtros que eu for fazer eu só vou ter esse primeiro valor aqui ok então tanto no caso do filter change como no caso do sort change eu vou no final do meu método eu vou chamar o meu get page que eu já chamava lá no meu pagination change lá no meu evento de mudança de paginação e eu vou chamar aqui também é importante aqui chamar esse pagination.seek por que? toda vez que eu por exemplo eu estou fazendo uma paginação lá na minha estou paginando meus dados lá na minha grid utilizando a minha grid em tempo real eu fiz ou uma ordenação ou um filtro eu estou por exemplo na página 10 acho que o comportamento mais correto é cada vez que você fizer uma ordenação ou um filtro ele retorna sempre para a página 1 da minha grid então aí no caso para que eu consiga fazer esse comportamento eu tenho que chamar esse método aqui disponível no meu no egrid que é o que é o método seek e passando aqui o parâmetro 1 que eu vou na verdade esse 1 aqui representa a página 1 da minha da minha paginação então tudo se resume agora ao método get page tanto se eu for fazer uma ordenação como uma paginação ou um filtro tudo se volta aqui para o meu método get page lembra que no começo do vídeo eu havia pulado esse trecho agora eu vou explicar para vocês passo a passo o que eu acabei fazendo então em primeiro lugar eu vou tratar a minha ordenação tá então aqui essa variável sort minha aqui ela vai ter duas propriedades ela vai ter a propriedade direction e a propriedade order desculpa propriedade direction é a propriedade que seria o nome da coluna tá então aqui eu faço um switch aqui para determinar se a minha direção da minha ordenação vai ser do tipo ascendente ou descendente se for ascendente eu vou incluir na minha variável parâmetros a propriedade sort vai receber o nome do meu campo que eu estou ordenando e a minha propriedade underline order vai receber a minha direção da minha ordenação se ela é ascendente ou descendente aí o mesmo vale aqui para o se for no caso descendente que vai me jogar aqui o desk e vai me jogar o nome do campo tá então nessa variável minha aqui parâmetros eu já vou ter dentro dela as questões que envolvem a ordenação nessa mesma variável parâmetros eu também vou incluir os parâmetros relacionados a filtro tá então aqui eu vou fazer um for each dentro dessa minha variável aqui pagination options .filter tá que eu havia incluído lá no meu evento de filtro havia feito um push e incluído todas as colunas que eu fiz o filtro ok então aí aqui eu trabalho com os operadores em primeiro lugar por exemplo se na minha coluna lá o operador for do tipo contents e for diferente de asterisco né ou seja se é diferente de asterisco porque o asterisco vai representar todos então eu não vou precisar controlar quando eu quero pesquisar todos os dados no meu lado do servidor tá se eu não usei o asterisco isso significa que eu vou ter que dentro aqui da minha variável parâmetros eu vou incluir o parâmetro underline like igual o valor que eu quero filtrar tá esse underline like é um parâmetro usado pelo JSON server pra você fazer um like do lado do servidor se o meu filtro for do tipo range aí então faço uma série de tratamentos aqui de verificações se é nulo ou se não é e aí eu vou usar os parâmetros underline gte que é maior ou igual a algum valor e o underline lte que é menor ou igual a algum valor e vou compor esses valores aqui na minha variável parâmetros também ou seja quando eu chegar nesse trecho aqui nesse trecho de código eu já vou ter na minha variável parâmetros as composições das ordenações do que eu quero ordenar ou não dos parâmetros de ordenação e dos parâmetros de filtro tá e aí eu vou somar esses parâmetros de filtro aos parâmetros de paginação e eu vou passar todos eles aqui pro meu método carregar contato do meu serviço back-end service e aí eu vou fazer um get lá do lado do json server e vai me trazer os dados conforme a regra que eu que o que o usuário definiu qual pesquisa que ele quis fazer naquele momento qual ordenação e qual página que ele está naquele momento então aqui só pra finalizar esse primeiro vídeo eu vou mostrar pra vocês a implementação do serviço que é o serviço responsável por fazer a requisição com o api rest do json server então aqui pra criação do serviço eu chamei aqui o meu meu módulo app.factory aqui entre aspas apostrofe eu tô colocando o nome do meu serviço e eu tô injetando dentro desse serviço o serviço cifrão http que é o serviço do angular responsável por fazer as requisições do lado do servidor então aqui eu tenho o método criar contato onde eu vou passar todos os dados lá que tá com a questão do contato e aqui é chamada na minha requisição vai ser cifrão http o método post vou passar os dados e passar a minha url que eu defini aqui em cima que é a url do onde eu subi o serviço do json server e aqui por fim eu vou chamar o método enviar requisição que é onde ele vai fazer propriamente dita a requisição ao meu api rest e vai me trazer em caso de sucesso vai me trazer os dados que eu quero pra manipulá-los na sequência inclusive o parâmetro x-total traz count que é importantíssimo pra gente fazer a paginação do lado do servidor usando o componente WeGrid e em caso de erro ele vai logar esse erro no meu console do javascript e vai me exibir um alert inteiro ok os outros serviços aqui os outros métodos que compõem o meu serviço do back-end service eu vou apresentar pra vocês no segundo vídeo que é onde eu trato especificamente das rotinas de inclusão exclusão e alteração de dados na grid bom pessoal espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte relacionada ao WeGrid avançado se vocês gostaram por favor dê seu like compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal eu espero vocês no próximo vídeo o último vídeo onde eu falo sobre WeGrid avançado e explico pra vocês como implementar inclusão exclusão e alteração de dados na grid bom é isso pessoal fiquem com Deus e até o próximo vídeo